Suporte Agrícola, empresa do agronegócio de Palmeiras das Missões, trabalha com comércio de defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes, linha T-Jet e demais insumos agrícolas. Conta com um amplo quadro técnico, são sete profissionais a campo que fazem da Suporte Agrícola uma empresa diferenciada, levando a seus clientes uma assistência técnica de alto nível. Investe constantemente em cursos e treinamentos a seus colaboradores para estarem aptos às evoluções que o mercado exige e fornecer atendimento personalizado a seus clientes. Seu principal objetivo é contribuir para atingir a máxima produtividade de grãos, com sustentabilidade ambiental, incrementando a lucratividade do agronegócio.